Música Meninas, como prometido, eu tô na loja que eu compro as minhas roupas É no shopping, meu Deus, os cabelo É terrível Agora são quase duas da tarde, gente Já ninguém mais aguenta, né? Ó meu pai Vamos lá, Shopping Albrado, onde eu compro as minhas roupas As roupas, assim, mais top é aqui Fica bem pertinho, bem fácil de você encontrar Vamos lá, curte esse vídeo O loja é essa aqui, Helena Fashion Tem o Instagram, tem o WhatsApp Atende você aí, tá bom? Super fácil de encontrar Fica bem pertinho do Shopping Albrado Na verdade, fica no Shopping Albrado Essa aqui é a Rodrigues dos Santos Aqui é a Oriente, ali naquele cantinho a Oriente E aqui é bem fácil de encontrar Olha só, tem as jaquetas Que é... Quanto que é essas jaquetas? 80 reais as jaquetas Qualquer uma Aquela é a minha jaqueta Que está novo aqui no canal Não deixe de sair desse vídeo E se inscreva aqui Em se inscrever E ative o sininho Se você deixar sem ativar aqui Você não recebe os nossos vídeos Se você deixar com essa Com esse desenho aqui Volta do sininho Você vai receber todas as minhas notificações A jaquetas Quanto que é? 70 reais 70 reais Essa é um sucesso, gente 70 Olha essas blusas que lindas Tem short de 20 Tem blusa de 25 Tudo pra você aqui, ó Super bonita mesmo Olha essa que linda Tem assim, ó Nesse estilo Bem bonito E essa jaqueta jeans Quanto que é, ó 80 80 Essa é 70 70 E essas blusinhas de cima? 30 reais 30 reais Qualquer uma Todas elas é 30 reais E shortinhos? Olha esse 30 Um look, ó 60 reais Um look Bem lindo pra você O atendimento via WhatsApp Também eles oferecem pra você Entrega Via ônibus Entrega pra você Essas blusinhas é quanto? A de cima é 35 35 É body, tá? Body Lindo Tá? Super bonito mesmo E essas daqui, ó Quanto que é? Essas tem de 30 30 40 40 45 40 65 E 50 Que é essas daqui, né? Linda Olha que lindo Chegar bem pertinho do tecido É um tecido bem gostoso de lã, tá? É um tecido de lã Maravilhoso pra você E esses daqui, ó 80 Olha que lindo, gente Por 80 reais Maravilhoso, né? Diferente, tá? Tamanho G esse aqui, por exemplo Tá? Tem até o GG também Olha só O acabamento Tá? Essa loja é linda Tem muita coisa legal Eu compro aqui Eu compro aqui Sempre porque atende no varejo também Atende no atacado, tá? E eu gosto porque é um estilo bem diferenciado Você vai gostar muito como eu gosto Olha esse que diferente, ó Quanto que é essa blusa aqui? 50 reais 50 reais, gente Olha que linda Por 50 Ah, tá super bonita Eu amei essa também Super bonita Olha essa Essa é quanto? 50 Tudo 50, né? Super bonita Tem muita variedade Tem muita variedade Camisas Muita coisa linda Tudo, tudo, tudo Eu compro Eu gosto daqueles casacos Eu gosto desses Esse aqui também Quem mora na região bem quentinha Pode comprar esse aqui Tá? Super legal Tem essas camisas diferentes Muita coisa legal Com preço bem bacana Olha essa parca Essa parca é quanto? 70 70 reais a parca 70 reais Super bonita, olha Linda, linda Tem nessa cor Bem fashion pra você Olha esse casaco Lindo Tem mínimo de compra? 6 peças no atacado 6 peças no atacado Tá Se eu quiser levar uma Tem acréscimo? No cartão Só no cartão? Aí é 10% 10% se você pagar no cartão Tem 10% de acréscimo Tá bom? Espero que você tenha gostado Dessa loja que eu tô indicando pra você Olha essa que fofa A cor cinza Tem na preta Tem na branca Tá? É na média do preço que eu te falei Você pode encontrar aqui Se leva mais em quantidade Você ganha mais desconto Com certeza E fala que viu com a Ruama Isso ajuda demais Se você vai amar muito As jaquetas estão fenomenais Tá? Olha que linda Por 20 Olha que graça Tá? Bem linda mesmo Olha só que legal Bem bonita Olha que linda Eu amei essa O preço tá sensacional O show, show, show Pra você aí Você vai amar muito Olha esse vestido Super fashion Pode ligar no WhatsApp Falar com as meninas E falar o que você viu Com a Ruama E quanto que você Tem peças que talvez Eu não tenha falado o preço Mas você já consegue Chamar ela no WhatsApp E falar pra ela Que você viu com a Ruama E que você quer ver os preços Tá bom? 30 Muita coisa legal Tá? Que você tenha gostado Não deixe de compartilhar Se inscrever Chamar sua amiga E claro Deixei pra mim Ru Adorei essa loja Eu também compro Muito Um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau